Diminuir a burocracia na hora de abrir uma pequena empresa no Brasil. Hoje, em Belo Horizonte, começou uma caravana promovida pela Secretaria da Micro e Pequena Empresa, vinculada à Presidência da República, para divulgar o Simples Nacional e uma rede para simplificar o registro e a legalização de empresas. A chamada Caravana da Simplificação deve visitar o país ao longo do ano. A meta é reduzir, por exemplo, o prazo de abertura de empresas de 107 para apenas 5 dias. No ano passado, o segmento foi responsável pela criação de mais de 1 milhão de empregos no Brasil.